E hoje mais uma vez, vamos estar falando aqui um pouquinho de Ray-Ban E hoje a gente vai estar falando sobre o 2248, o Caribe E vou estar fazendo a comparação dele aqui com o 2190 também, que é o Jeffrey Vai dar para vocês terem uma noção de uma versão mais para o masculino e uma versão um pouco mais para o feminino Mas os óculos em si são bem parecidos Então a gente vai começar aqui pelo 2248, que é o Caribe Essa joia aqui Vem com lentes em cristal endurecido, na cor G15, nesse caso Ele tem mais ou menos umas quatro cores De acordo com a cor da lente, ele vai dar uma variação de tom aqui na logomarca da Ray-Ban Ele traz esse aplique aqui E chaneira tripla Ou seja, dobradiça tripla Ray-Ban, sendo essa a marca mais conhecida de óculos só do mundo E sempre inovando Esse aqui é um lançamento da Ray-Ban É um dos últimos óculos que foram lançados No caso aqui, o Caribe, ele vai para o masculino Mas ele ficaria bem Assim, um pouco mais O feminino, porque ele é um pouco menor Olha como que ele fica no rosto Mas nada impede de Hoje os óculos têm essa liberdade Liberdade de uso, liberdade de escolha Aqui, o Caribe, o Caribe está no modelo 2248 E a cor dele é 90131 E ele traz aqui o tamanho 52 Que é o diâmetro da lente Essa parte aqui, 52 milímetros E a ponte aqui do nasal Que é onde faz o encaixe do nariz Tamanho 22 milímetros Então é uma ponte bem larga Para quem tem o nasal um pouquinho mais alto Pode ver que ele é um pouco gateado E aí ele traz esse aplique aqui Que faz o encaixe da charneira Tripla Que é por dentro Esse é o tipo de óculos Em acetato mazukele Que Essa é a charneira Ou a dobradiça, no caso Que passa de pai para filho Lente cristal Endurecida É um óculos assim Muito, muito resistente Nesse caso aqui Ele vem na caixa dessa forma Com essas referências Esse está na cor preto Com lente G15 Aqui Ele vai vir na caixa Aqui a opção de estojo Pode ser preto Pode ser o marrom Às vezes vai vir no preto Às vezes vai vir no marrom Vem uma flanela De limpeza A seco Da marca E vem o certificado De garantia Da Luxótica Que é hoje Quem detém A fabricação Da marca Raibans Comparando aqui O acabamento Do estojo É perfeito As costuras Geralmente são perfeitas A impressão Do estojo Também é perfeita Então quando o senhor Comprar Cuidado para não ser enganado Para não cair Numa Armadilha E comprar um óculos Pirata Aqui o estojo O case E agora Aqui eu vou estar abrindo O 2190 Para vocês poderem Fazer a comparação E ver que ele é Muito, muito parecido O 2190 Ele está aqui Nessa cor Que é lente cinza Com armação Em tartaruga Mesma coisa Vem a marca Raibans Aqui toda impressa Estoujo muito bem Costurado Flanela De limpeza A seco E Certificado De garantia De origem Por dentro Do estojo Aveludado Bem Feitinho E aqui A gente vai estar Comparando O modelo Em si Jeffrey Esse é o Jeffrey 2190 Pode ver Que os detalhes São muito parecidos Só que ele é Um tamanho maior Esse aqui No caso Ele veio No tamanho É um 2190 Jeffrey É No tamanho 55 E a ponte 20 Aqui O ar É 55 E a ponte É a mesma Do Caribe Ó Pondo ele No rosto Aqui ó Dá pra vocês Terem uma noção Que ele é mais Quadrado Mais reto Em cima Dá pra ter Uma noção Boa aí Né A marca A frente Aqui ó Exatamente Igual Ó Olha lá O aplique Lateral Totalmente Igual Só que Você comparar Os dois Você nota Que O de baixo Ele tem Dois números Maior E ele Encaixa Melhor Para o masculino Por não Ser tão Gateado Olha lá No rosto Como é Que ele Fica Ó Eu Particularmente É Já tinha visto Esse óculos Mas não tinha Tido atenção Nele Na vitrine O pessoal Falava que Vestia muito Bem Que era um óculos Confortável E analisando Assim O óculos Em si Realmente O 2190 Veste Muito bem Eu tenho Nasal Grande E Ele faz Bem Eu estou com Uma média De 98 Quilos 1,76 Então você Dá para ter Uma noção Na hora de Comprar Que não vai Ficar tão Grande no rosto Não vai Ficar tão Pequeno Também Então aqui Duas Joias Que a gente Está podendo Falar Caríbia E aqui O Jeffrey E o desenho Deles É muito Muito Parecido Os dois São lentes Cristais Endurecida Cristal esse Que a maioria Das lentes Ray-Bans São endurecidas E eu fiz Um teste Até outro dia Lá no nosso No canal Do YouTube E nos outros Vídeos Mostrando Uma queda De uma lente Dessa endurecida Da Ray-Ban Na altura De 1 metro Uma falsa E uma verdadeira E a verdadeira Pula quase Meio metro De altura E não quebra Fiz duas vezes O teste Para mostrar E a falsa Na primeira Já quebrou Então olha Pessoal É isso aí Na hora de Comprar São Duas Joias Dois Óculos Extremamente Fantásticos Em acetato Masukene Eu pedi Mais duas Outras Cores Desse óculos Aqui Do 2190 Para deixar Lá no Nosso site E Sempre eu gosto De orientar O site Que a gente gosta Para vocês Estarem Olhando E comprando É o VisioStore .com.br Sempre eles Têm os melhores Modelos Às vezes Acontece De eu Estar fazendo Os vídeos Aqui A velocidade Com que os Óculos Vão chegando Não dá Tempo De fazer Estocagem Mas Se vocês Verem Alguns dos Óculos Que a gente Mostrou Aqui No caso Do Jeffrey Que é Esse Ou No caso Do Caribbean Que é Esse E quiser Comprar Lá no Site Pede Para eles Conversa No chat É só Printar A página Passar A referência Que a gente Sempre está Mostrando Aqui E eles Vão Estar Tentando Orientar Vocês Da melhor Forma Fazer A melhor Compra E você Vai Estar Recebendo Óculos No Conforto De Sua Casa Então É Isso Aí Pessoal É Se Tiver Algum Óculos Que vocês Queiram Que a gente Fala Conta Um Pouco Da História Alguma Marca Específico Pode ser Outras Marcas Algum Modelo Que vocês Não viram Ainda Que não Tem Estão Querendo Comprar É Só Mandar Para A gente Aí Eu Vou Estar Tentando Fazer Os Vídeos Para Vocês Então Hoje Aqui Ó 22 48 O Foco Era Todo Para Ele Caribe Ele Vai Vim Exatamente Dessa Forma Que Tá Na Caixa Aí Ó Se Você Printar Vai Ser Isso Que Você Vai Receber Deixa eu Mostrar Aqui O Outro Lado Ó Nas Artes Essa Especificação Que Vem Por Dentro E Se Gostar Do Vídeo Aí Dá Um Like Compartilha Se Inscreve No Canal Ativa O Sininho E Sempre Que A gente Puder A gente Vai Estar Fazendo Novos Vídeos Para Vocês Então Hoje Foi O Review Do Jeffrey E Do Caribe Quem Gostar Do Review Dá Um Like Se Inscreve No Canal Um Grande Abraço Até O Próximo Vídeo Aí